A cena é que eu não olho para a cara, o que torna tudo muito mais fácil. A sério, só olho mesmo para os demais. O que é que parece? Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Ilustre Engraçadinho. Esta vez é o terceiro episódio. Por que é que eu estou com a mesma roupa? Porque gravámos dois episódios num dia só. Porque são curtinhos e usamos episódios curtos para não cansar os utilizadores da internet. Que são muito... é um truque que se usa agora, muito. Bom, e desta vez não trago desafio nenhum. Trago o monólogo com piadas. Querem ver? Querem ver? Malta, querem ver? Sim! Já, agora! Então vá, vamos à primeira. Queres chocolate preto? Queres chouriça preta? Queres leite gordo? Queres leite magro? Queres leite meio gordo? Meio gordo, como se insistisse. Não existe. Engraçado. Queres massa com atu? Ou... Ou colegas? E pronto. Foi isto. Eu uso trocadilhos porque normalmente funcionam. Está bom. Já para. O nosso convidado é o Fahad Albutairi. Não é o guião, é só um artigo. Porque eu faço pesquisa. Tem 27 anos, é uma estrela de stand-up comedy na pátria do Osama Bin Laden. Que é lá para o... O que é que é isso? Não? Não? Com... E os seus vídeos no YouTube têm milhares de subscritores e quebram tabus sociais e políticos no reino onde... Isto está até um onde só porque no público era... se eu quisesse ler o resto da notícia tinha de pagar. E assim ficam com uma ideia da pessoa de gabarito que vai entrar precisamente neste escritório. Uma salva de palmas para Fahad Albutairi. Obrigado, DJ. Ótimo. 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 Como estão vocês? Estão se sentindo bem? Faz um som. Ótimo. Ótimo. Ótimo! Ótimo. Ótimo. Vocêsิrastam à dragada. Porque ele está way chasedando I noticed something like, you know, I've been watching a lot of news channels and they all have like this news channel music and it all sounds like this. You know, two kinds of people use that kind of music, news channels and superheroes, right? That's it. And news channel anchors make everything sound important, you know. They're like Fallujah's now a blood donation center, who cares? And they can't do anything else, they can only be news anchors, they can't be anything else. They can't like work at a Chinese restaurant or something, you know. You get there, you're like, can I have the Kung Pao chicken and the Sprite please? He goes into the kitchen, he comes back. This is just in. We are all out of Kung Pao chicken, Sichuan duck and spring rolls. Tune in for more items on the menu. Doesn't work that way. Ah, I didn't come. It's a joke. I'm so far away. I came here to Portugal, right at Spiki TV. No, I was a joke, but I didn't get it. I didn't get it. And do you know what's going on now? And now, we're going to start the new album of Ilustra Engraçadinho, which is, Abanar a Anca with my colleagues at work, to the sound of a song that Rita chose. Palmas! Okay, let's start. Anthony! Yeah baby! I'm sorry. 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 Today, my crew helped me. Thank you, man. Okay. Okay. It was another episode of Ilustra Engraçadinho. Episode 3. Hi? So, what's this? It's been another episode of Ilustra Engraçadinho. I hope you have liked it. You can follow us on www.speiki.tv and make a like to our Facebook page. This was a little bit more fraught, because I was a little bit too. I was a little bit too. I didn't give that a stone. 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 No, I didn't give that a stone. I didn't give that a stone. I didn't give it a stone. I didn't give that a stone. Não, é só porque só. Um, dois e três.